As coisas, ó, as coisas não vai ficar boas, as coisas não vai ficar boas, você sem se alimentar vai dar problema no seu rim, vai dar problema em tudo, fraqueza. E já não tá no tempo de dar problema em tudo? O rim trabalhando aí até quando? Até quando que ele vai trabalhar? Vovô, mas ficar sem comer não vai resolver nada. Então, pra mim se der esse problema no rim, problema no pulmão, outro no coração, pronto, já tava liquidado o assunto. É, e você não esquece, hein? Eu tô muito triste com você, viu? É? Por que você tá fazendo isso?